Abertura No Justiça para Todos de hoje, vamos entrevistar o juiz federal Antônio César Bochenek. Ele é mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e doutor em direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. O magistrado foi presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, de junho de 2014 a junho de 2016. Ele vai falar sobre dois temas atuais e importantes, foro privilegiado e abuso de autoridade. Fique com a gente. O Justiça para Todos está no ar. No Momento Cidadão de hoje, vamos falar sobre inovação tecnológica e reforma tributária. É falar um pouquinho sobre a Lei 13.303 e uma novidade que ela trouxe, que é um ponto muito importante para a atuação do poder público no país, da administração indireta, especialmente as empresas públicas exploradoras de atividade econômica. Essa Lei 13.303, ela trouxe, na verdade, regras específicas de licitações aplicáveis para as empresas públicas exploradoras de atividade econômica e, dentre as novidades que ela trouxe, ela trouxe um item muito importante e muito interessante que deve ser destacado, que é o chamado patrocínio de inovação tecnológica. O patrocínio de inovação tecnológica é uma autorização legal prevista nas exposições da Lei 13.303, exatamente para poder permitir que as empresas públicas e a sociedade de economia mista tragam e invistam nas inovações, nas novidades, na criatividade da produção intelectual e tecnológica do Brasil. Isso tem sido um item extremamente importante, especialmente por causa das fintechs, as pequenas ideias que estão difundidas pelo país podem aí se agregar, se congregar com instituições e, a partir daí, trazer novidades, inovações que possam melhorar a vida do cidadão brasileiro. O patrocínio de inovação tecnológica é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa trazida pela lei como forma de incentivo para o crescimento e para o surgimento das boas ideias. Essa é uma das grandes novidades da Lei 13.303. A reforma tributária, toda vez que se fala em reforma tributária, se fala na busca de uma tributação única, uma forma de uniformização da tributação como alternativa para facilitar os procedimentos e garantir o atendimento das obrigações. É claro que toda discussão de criação de um novo tributo acaba trazendo, na verdade, uma nova carga, uma nova imposição e novas dificuldades para o empresariado brasileiro. Nossa história é cheia de momentos em que isso aconteceu, o vídeo, a CPMF e tudo o que veio a partir daí. O que se tem visto e o que se tem buscado hoje em relação à constituição de uma ideia de reforma tributária é uma pretensão de maior justiça tributária, de forma a distribuir melhor a tributação no mercado e garantir com isso que a atividade privada possa se desenvolver e possa crescer cada vez mais, buscando aí os resultados melhores para o país. Estamos num momento de revisão da nossa atuação comercial, mercadológica. E aí é o momento de nos envolvermos com esse ponto e trazer as discussões, trazer aquilo que é importante para o país e para o Brasil. Doutor Bochanek, muito obrigada por estar aqui no Justiça para Todos conosco. É um prazer, mais uma vez, estar participando desse programa. Doutor Bochanek, vamos começar a nossa conversa falando sobre foro privilegiado. Que benefício é esse? E é verdade que, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é tão recente assim e que surgiu no Brasil império? Foro privilegiado é uma criação da própria legislação para que altas autoridades sejam julgadas por cortes superiores, tribunais superiores e não por um juiz, em primeira instância, como é a regra para todas as pessoas em comum. Realmente ele tem uma conotação antiga, como se falou, desde a época do Império, passando pelos períodos absolutistas, os reis. Lembrar que muitos desses casos nem eram julgados, né? Períodos eram de imposição. A pessoa que mandava, mandava e não era nem julgado. Mas como, principalmente nos últimos 200 anos, na concepção do Estado moderno, na separação de poderes, criou-se, então, essa figura sobre uma definição de que essas autoridades, que seriam autoridades em razão do cargo que ocupam, teriam que ser julgadas por um tribunal superior. Mas o objetivo é, sim, em razão do cargo que ocupam. Não em razão de um crime comum, um crime que assim possa ser. Então, nós temos essas regras de foro privilegiado e no Brasil é um campeão de pessoas e autoridades que têm esse benefício, esse privilégio, como o nome diz. Segundo o levantamento da JUF e também de outros órgãos, cerca de 40 mil pessoas, 40 mil autoridades têm esse foro privilegiado. E isso implica, então, que essas pessoas sejam julgadas pelos tribunais, sejam os tribunais de justiça, o Tribunal General Federal ou mesmo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. E nada de diferente seria se esses tribunais fossem, ou tivessem, nos seus objetivos principais, julgar essas autoridades. Ocorre que esses tribunais também têm outras atribuições e, muitas vezes, esses processos acabam não sendo julgados no tempo adequado, no tempo mínimo, razoável, e acabam sendo preteridos. E aí ocorre a chamada prescrição e acabam, ao fim, não sendo julgados. Então, as decorrências também do foro privilegiado com tantas autoridades certamente prejudicam o bom andamento e uma resposta rápida e efetiva do judiciário em relação aos crimes praticados por essas autoridades, então, que têm alguns cargos mais importantes do país. Diante de tudo isso, doutor Pochner, qual é o posicionamento hoje da Associação dos Juízes Federais do Brasil com relação ao foro privilegiado no país? Considerando esse retrospecto histórico que foi feito e que há muitas autoridades com foro privilegiado, a Associação dos Juízes Federais, ao longo dos últimos anos, vem manifestando-se no sentido da revisão dessa regra tão ampliada de pessoas e cargos que têm, então, o foro privilegiado. Uma maneira de diminuir. Claro que é um debate democrático, isso precisa ser passado pela Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, mas o debate é importante, então, a Jufre vem defendendo posições no sentido de que precisa ser revisto. Há projetos de lei e projetos de emenda à Constituição, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, no sentido de promover esse debate e diminuir o número de autoridades. Há vários países do mundo em que são pouquíssimas ou bem menos autoridades que um foro privilegiado. E, no nosso caso, realmente é o país do mundo, certamente, que mais tem autoridades com foro privilegiado. Exatamente. Houve uma pesquisa recente que mostrou que foi feita em vários continentes e mostrou que, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente tem um tratamento comum. Na Alemanha, a primeira-ministra tem um tratamento comum. Países como México, Noruega e Portugal, essa ampliação não é tão grande. As hipóteses não são tantas como no Brasil. Ou seja, o Brasil está na contramão dessa tendência? Pois é. Essa é uma regra antiga. São várias autoridades que foram privilegiadas. Como você bem citou, vários exemplos. Vários países ou não têm ou têm poucas autoridades. Então, temos alguns projetos interessantes. Temos que fomentar esse debate. Não pode ser tantas autoridades que foram privilegiadas porque é uma capacidade operacional. Por exemplo, o Supremo tem várias atribuições. Atribuições de corte constitucional, revisão de recursos. E outras demandas. E julgar em primeira e única instância as altas autoridades do país realmente revela-se até uma sobrecarga desumana com os próprios ministros e servidores do Supremo. E, portanto, não tem como ter uma efetividade tão esperada, almejada e uma resposta eficaz a eventuais crimes cometidos por essas autoridades conforme foram privilegiados. Então, esse debate realmente é importante. é atual e precisa ser, logicamente, tratado com a seriedade que o tema merece. Claro, não se prega também que seja extinto todo e qualquer foro, mas pelo menos uma redução é algo plenamente possível e viável e está na mesma direção de vários países do mundo, como bem você citou. Agora, no histórico que o senhor fez, o senhor citou bem que ele foi criado para impedir que as funções exercidas por agentes públicos elas fossem prejudicadas por acusações motivadas por interesses políticos. Há que se dizer hoje que esse objetivo já não tem mais sentido em função das mudanças? Não, ele tem sentido ainda. Então, por isso, alguns países até mantêm o foro privilegiado. O grande tema e a grande discussão nesse momento é que são muitas autoridades com o foro privilegiado. Poderia ser reduzido, não precisaria, por exemplo, uma autoridade, um senador, um deputado, eventualmente, ser julgado pelo Supremo, mas poderia ser julgado por um Superior Tribunal de Justiça, um Tribunal Regional Federal, dividir melhor entre os tribunais quais seriam os foros privilegiados. Então, assim, são detalhes que dentro desse campo do debate democrático, e nós vivemos num país democrático, podem ser feitos e podem dar melhorias ao sistema. Então, eventualmente, um deputado não vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Então, tem toda essa diferença que isso possibilita e viabiliza, principalmente para que a gente tenha resultado. Resultado, o que é? É evitar a impunidade e demonstrar eficiência num julgamento num tempo razoável. Doutor Bochanek, nós vamos para um rápido intervalo, e no próximo bloco a gente continua a entrevista com o ex-presidente da Juve, o juiz federal, Antônio César Bochanek. É só um instante, não saia daí. E voltamos a falar no Justiça para Todos, com o ex-presidente da Juve, o juiz federal, Antônio César Bochanek. Doutor Bochanek, ainda sobre o foro privilegiado que nós falamos no primeiro bloco. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal reduziu, decidiu reduzir esse alcance do foro de deputados e senadores, portanto, dos parlamentares, somente nos crimes ocorridos, durante o mandato e relacionados ao exercício da função. Por que essa decisão chegou lá na Suprema Corte? Justamente, porque os deputados e os senadores foram privilegiados no Supremo, e o Supremo, então, recebia esses processos e julgava, independentemente da época em que o crime era praticado, se é antes ou depois do mandato, e então ele recebia esses processos, e aí eles, nesses processos, entenderam que não seria caso de aplicação não for privilegiado, devolveram para as primeiras instâncias. Então, já houve uma sinalização do próprio Supremo, no sentido de reduzir ou restringir as hipóteses de foro privilegiado. Então, essa é uma tendência, como nós falamos no bloco anterior, de que esse debate venha a ser constituído com bases democráticas, para que sejam, então, readequados os lugares a serem julgados essas autoridades que, no caso, têm foro privilegiado. E, Jean, da importância do caso, foi um assunto, um debate, que atraiu a atenção de muita gente, não só do judiciário, né? É, porque o que se tem, digamos assim, de notícia, é que as autoridades, como foro privilegiado, pela incapacidade dos tribunais de fazer esse julgamento rápido, demoram esses processos. Se isso demora, ocorre a chamada prescrição. A prescrição é como se o crime não tivesse existido, como se é uma absolução, tem os efeitos da absolução. Então, é isso que muitas autoridades, como foro privilegiado, esperam e buscam, né? Com a ineficiência, a impunidade e a falta de uma resposta efetiva. Então, nesse sentido, o Supremo, dando essa sinalização aos parlamentares, trabalhando em projetos de lei para alteração legal, isso vem demonstrar a preocupação da sociedade em relação ao tema, isso externalizado por muitas pessoas, principalmente pela indignação social desses casos de prescrição e de não resposta efetiva, impunidade, e que vem demonstrar efetivamente que o tema é de momento e é importante para a nossa sociedade. Doutor Bochanek, como é que a JUF tem acompanhado todo esse trabalho, essas ações, esses projetos no legislativo? A JUF tem apresentado notas técnicas com elementos, com posições, demonstrando, por exemplo, o direito comparado nos outros países que foram privilegiados são para poucas autoridades e que é, sobretudo, não impor uma posição, mas que seja debatido também com outros setores da sociedade, que outros atores sejam ouvidos e que efetivamente haja uma restrição para que possa se adequar à realidade brasileira a um contexto maior de democrático e de Estado de Direito. E agora vamos falar sobre abuso de autoridade. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional desde 2016. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a respeito desse texto. O abuso de autoridade é uma lei que já tem mais de 50 anos. Foi feita ainda na época da ditadura militar. Por quê? É porque, dentro daquele contexto, qualquer ação poderia ser entendida como abuso de autoridade e tal. O tempo passou, nós tivemos uma nova Constituição em 88, o texto legal ainda tem, é muito velho, e claro que precisa de algumas adaptações. Eu acho que todo texto normativo com mais de muito tempo precisa de adaptações, uns ajustes, alguns pontos específicos. Então, a associação, a sociedade, não pode refurtar esse debate, efetivamente, de você verificar o que está acontecendo e tal. Agora, o que é curioso e é preocupante é que vem esse tema, de repente, e sem haver esse debate mais ampliado, sem haver essas situações mais delicadas ou tratadas, querendo impor um projeto que tem alguns pontos muito perigosos. Por exemplo, esses projetos, não é um nem dois, são vários projetos que nós temos na nossa Câmara dos Deputados do Senado Federal, que visam, por exemplo, aplicar um chamado crime de hermenêutica. O juiz dar uma interpretação na sua decisão e o tribunal revê essa decisão e isso ser considerado crime. Então, isso causa, sobretudo, muita insegurança aos juízes e pode causar muita insegurança à sociedade. E a sociedade pode ser prejudicada por isso. Porque é claro que é óbvio, e no Brasil e em qualquer outro sistema judicial do mundo, que as interpretações da aplicação da lei, elas são divergentes, elas podem ser contraditórias, elas existem em posicionamentos diferentes. E considerar isso como um crime, um crime de interpretação, um crime de hermenêutica, como nós chamamos, é muito perigoso. Essa é uma das propostas, por exemplo, que quer criminalizar esse ponto em relação ao tema do abuso da autoridade. Outras questões que são preocupantes, principalmente para toda a magistratura e também para o Ministério Público, através da Frentas, que é uma entidade que reúne todas essas associações de juízes e membros do Ministério Público. Então, essa Frentas apresentou até nota técnica para o Senado e para a Câmara, justificando que os tipos penais previstos para o abuso da autoridade são muito vagos, são imprecisos, são chamados tipos penais abertos, que dependem de uma carga de subjetividade. E aí vai toda a contramão da história do direito penal, que para haver uma punição, para haver uma criminalização de um fato, precisa ser definido de forma precisa, de forma adequada, de forma definitiva. Se gerar uma interpretação, isso pode gerar muita controvérsia e causar também insegurança a todo o sistema penal e a todo o sistema judicial. O que isso pode levar e acarretar? Que juízes, promotores ou policiais, com suposta criminalização desses tipos, deixem de praticar eventualmente atos, não pratiquem atos que sejam importantes para o combate aos crimes organizados, à corrupção e todos os outros demais tipos penais que nós temos. E nós vimos nos últimos anos, principalmente as operações levadas pelas investigações do Ministério Público, da Polícia e o trabalho do Judiciário, que muito tem sido feito em relação ao crime organizado, ao combate ao crime organizado. Isso houve um avanço. À medida que houve um avanço, há também um debate talvez não muito aprofundado ainda, por isso que o tema exige maior participação da sociedade, de todos os atores, para que efetivamente façam-se eventuais ajustes na lei de abuso de autoridade, atualize essa lei, mas que não penalize ou não crie possibilidades de penalização que vão ser tão nefastas para a própria atividade essencial do julgador, no caso do Poder Judiciário. O que repercute diretamente para o cidadão, né? Claro que repercutem, porque um país evoluído tem um judiciário forte, com decisões fortes, e se o judiciário ficar enfraquecido, intimidado, inseguro, de certa forma não vai poder atuar com essa segurança, essa efetividade, e isso vai ser prejudicial aos próprios cidadãos. Doutor Bochenec, nós vamos para mais um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta a falar com o ex-presidente da AJUF, o juiz federal, Antônio César Bochenec. Então saia daí. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos, com o ex-presidente da AJUF, o juiz federal, Antônio César Bochenec. Doutor Bochenec, ainda sobre o abuso de autoridade. O projeto de lei 27, que saiu da Câmara com as medidas de combate à corrupção, sofreu alterações. Como é que foi isso? Pois é, nós tivemos uma grande campanha, capitaneada pelo Ministério Público e várias instituições, entidades, que apresentaram as 10 medidas de combate à corrupção. Elas foram para a Câmara e houve a votação até no mesmo dia do trágico acidente do avião na Chapecoense. E lá ela sofreu várias alterações. Esse projeto, inclusive, coloca algumas questões de abuso de autoridade dentro desse pacote. Isso foi ao Senado. Chegou ao Senado, foram construídas comissões e agora está no tema, está no tema a ser debatido no momento, talvez pelas repercussões que aconteceram nos últimos dias. Então, assim, na essência, o projeto das 10 medidas de combate à corrupção, ainda que nem todos concordem com aquelas 10 medidas, a forma como foram propostas, mas tinha um fim, que era específico de combate ao crime organizado e à corrupção, e aos lavagens de dinheiro. E, logicamente, o abuso de autoridade não era e não foi um dos temas tratados nesse projeto de lei de iniciativa popular, que mais de 2 milhões de pessoas assinaram. Então, esse é um detalhe importante. Então, o que também as associações, os juízes e os membros do Ministério Público, capitaneados pela Frentas, coloca justamente que um projeto que nasceu para ser um projeto que defina questões de crime organizado e corrupção ou não pode estar tratando de abuso de autoridade. Primeiro ponto. No segundo ponto, esse projeto, como está colocado, cria, como já mencionado aqui, tipos penais de crimes, criminaliza a atividade dos magistrados pelos chamados crimes de imenêutica, define conceitos vagos, imprecisos, abertos, fere toda a técnica legislativa de um direito penal, do direito penal que evoluiu tanto nos últimos anos. E esse é um tema que precisa ser melhor debatido, ser debatido em separado, não num projeto que trata de corrupção e crimes contra a administração pública. Então, são detalhes que precisam ser esclarecidos à população, no sentido de que pode ser e será prejudicial a aprovação nos termos como está colocado. Claro que esse debate é democrático e precisa ser ampliado, sobretudo, para verificar como é a melhor forma de ser ajustado, revisto aos tipos penais ou abuso de autoridade como um todo. Doutor Bostanek, um dos aspectos do projeto de lei 27 de 2017, que é importante salientar, é que torna crimes sujeitos à pena restritiva de liberdade, condutas que atualmente constituem-se em vedações e ou infrações funcionais praticadas por magistrados e membros do Ministério Público, que estão na Constituição, nas leis orgânicas da magistratura e do Ministério Público. O que a Juf tem a colocar a respeito disso? Para cada conduta, para cada ato do magistrado, tem que haver uma responsabilização e eventual punição. Então, quando o juiz não pratica um ato de forma adequada, como se espera, ele pode sofrer uma advertência. Se praticar um eventual crime, vai sofrer até pena de demissão. Então, fazer com que situações menores, hoje já sendo punidas, com funções chamadas disciplinares, no âmbito administrativo, ou mesmo consideradas crimes menores, sejam punidas com penas restritivas de direito para um magistrado, é e se revela, sobretudo, desproporcional. Não é nada razoável o que o projeto pretende criminalizar. Então, o que pode se esperar de um artigo como esse? É justamente uma intimidação, uma insegurança dos magistrados e dos membros do Ministério Público no exercício das suas funções. E isso não é compatível, então, o ato realizado com a responsabilidade que está sendo pretendida nesse projeto de lei. Então, é isso, sobretudo, que as associações pretendem chamar a atenção no sentido de que, para cada ato, haja uma efetiva responsabilização. E, neste sentido, o projeto é muito severo em alguns pontos, inclusive com a pena restritiva de direitos, e que é algo realmente muito grave. Logicamente, a tendência moderna do direito penal é, sobretudo, a descriminalização. Apenas, então, que eram maiores, acabam sendo substituídas por restritivas de direito, prestação de serviços de comunidade. E esse projeto, nesse ponto mencionado, está na contramão do direito penal e na contramão da efetiva responsabilização pelos atos praticados por eventuais magistrados. Especialistas falam, doutor Bochenec, que o Senado tem apressado esse projeto de lei dentro da casa. Como é que a Juf avalia isso? Pois é, você, de repente, de um dia para o outro, por conta de um fato, por conta de uma reportagem, trazer esse tema e querer fazer aprovação, realmente não é da boa e melhor técnica legislativa. O debate é importante e precisa ser feito, precisam autoridades no assunto serem ouvidas, podem ser aprovadas em comissões, as comissões nas casas legislativas são muito importantes, porque ali é que os membros, os parlamentares, vão trazer elementos de um lado e do outro, ouvindo o contraditório, ouvindo as referências, e tudo isso é importante. Agora, tentar apressar e votar um projeto desse, ainda mais como mencionamos, dentro de um projeto que surgiu para combate à crime e à corrupção, colocar questões de abuso de autoridade, realmente não é a melhor técnica legislativa. Tem alguma coisa de legal? Não. Mas não é o que se espera de uma sociedade contemporânea, democrática, moderna e eficiente. Então, por isso, as associações e as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, têm apresentado elementos que visam, sobretudo, a contribuir para o aperfeiçoamento desse projeto de lei que trata do abuso de autoridade. Na avaliação do senhor, é um debate que precisa de toda essa participação, até por conta da complexidade para a sociedade entender? Perfeito. É muito complexo. E você tentar trazer elementos no calor de alguns acontecimentos, fazer uma posição, dar uma posição, uma resposta para a sociedade, não é a melhor técnica. Então, sobretudo, principalmente nesse debate em relação ao abuso de autoridade, é verificar que efetivamente as autoridades fazem o seu papel, por outro lado, tem os cidadãos, respeitar os direitos individuais e fundamentais e as garantias do cidadão. Então, tudo isso é muito importante para que efetivamente saia um projeto com uma lei e que essa lei possa ser eficiente no futuro. Doutor Bochanek, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Justiça para Todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Justiça para Todos, apresentar alguns pontos de vista que refletem, uma grande maioria do pensamento dos magistrados brasileiros, mas, sobretudo, contribuir com esse debate, fazer com que as pessoas tomem conhecimento e sejam prestados esses esclarecimentos que são necessários e fundamentais para que nós possamos ter uma sociedade cada vez mais igualitária, justa e para todos. Obrigada. E o Justiça para Todos termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa. Você pode também assistir ao programa pela internet, na página da Ajufe ou no canal da Associação no endereço, youtube.com.br A você, obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho